E aí galera do Youtube, beleza? Como é que vocês estão meus amigos? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Roberto Oliveira, pescador da Gerais. Depois de um tempo ausente, estou voltando aqui no Lago de Furnas para gravar as pescarias que usualmente eu faço. Estive fazendo uma viagem, fui fazer um passeio no Pantanal. Lá a pescaria ficou para o ano que vem. Pegamos uma inversão térmica lá, muito frio, saiu alguns peixes, mas Pantanal a gente vai lá para passear só e ver as belezas que tem lá. Pescar mesmo é bom aqui com a bunda na terra. Eu não gosto de pescar embarcado e por incrível que pareça também, eu não gosto de pescar com peixe grande, com traia pesada. Eu prefiro pescar aqui com aquelas varinhas telescópicas que você me vê pescando aqui. Bater uma tilápia aí de umas 800 gramas, 1,5 kg, numa linha aí 0,28, 0,30, varinha de mão. Dá uma briga muito melhor. Você pega um peixe de 8, 10 kg, às vezes um pintado, uma caixara, com aqueles equipamentos de 30 libras, o peixe sai guinchado para cima, é uma briga muito ruim. Vamos arrumar um ponto ali, já tem um pessoal pescando. Daqui a pouco vou pegar o camarão lá, vou mostrar para vocês como é que é para pegar o camarão. Lago de Furnas está seco, mas bem baixo mesmo. Daqui a pouco nós não vamos ter mais opção de pescar. As tilapas grandes também não estão dando as caras, mas nós vamos atrás dos carocinhos de manga mesmo. Vamos salvar o poço e pôr na lata. Sai daí não que vem vindo cacetado por aí. Pessoal, estamos ali pescando. Aí está aí o degido, nós vamos ali na frente, tem que arrumar uma isca para poder pescar as tilapinhas. Nós vamos num bico d'água ali atrás do camarão. Por que essa represa baixa desse jeito, não tem estrutura, não consegue pegar o camarão. O camarão só fica onde tem estrutura. E tem um bico ali em cima, a uns 500 metros daqui. Ainda tem estrutura, nós vamos ir lá buscar o camarão. Estamos indo lá. Daqui a pouco a gente chega lá. Os gramento do urubu, tomou um banho ali, agora não voa. Olha lá, só está correndo. Dá uma carreira, né, degido, vai. Vai voar, degido, vai. Uuuh! Olha, voou, degido. Achei que não ia voar os gramento. Olha aí que estrutura bonita, onde está cheio de camarão. Aí, olha, os camarões ficam embaixo dessas estruturas aqui, olha. Agora eu vou passar uma redada ali, no que é canto ali, olha. Deixa. Olha só. É igual o camarão aqui para vocês verem, olha. Fica tudo nessa estrutura aqui, quer ver? Olha. Tem um bar da estrutura. Olha lá a quantia, ó. Ó. É tudo do barco, né, quer ver? Quer ver? Olha a quantidade de camarão que tem. Onde tem estrutura. Olha. Ó. Olha. Camarão graúdo. Pronto. Pega o seu lá. Ó. Ó, quantia. Camarãozão graúdo. Mais? Vamos lá. Vamos lá. Vai do céu, mantém camarão demais. Aqui. Vamos levar ali para essa vida. Ó. Os camarão bonitos. Ó. É limpinho. Limpinho, limpinho e bonito. Pronto. Chega esse camarão. Viu, pessoal? Pegamos o camarão aqui. Agora nós vamos atrás das tramelas lá. Nossa, tarefa. Nossa, camarãozinho aqui. Que isso que é boa. Camarãozinho e bichinho que eu estou usando hoje. Trabalho com esses camarão, pegar menos umas 50 tramelas. É a tarefa, Dejudo? É a 50 tramelas. Tarefa do dia? É a tarefa do dia. Então, vamos embora, pessoal. Aí, Dejudo diz que é a tarefa do dia. 50 tramelas. Agora é o sol. Vamos lá. E aí, dejudo diz que é o sol. E aí, dejudo diz que eu estou chorando, né? Quando eu nem vi, a faca está com medo. E aí, dejudo diz que eu estou chorando. E aí, dejudo diz que eu estou chorando. Vamos, Legiu, pega pro rabo aí, ó, mostra o tilapão aí, mostra o tilapão aí, ó, como é que pesca com uma maré dessa? Como é que pesca pessoal, não tem jeito, virou uma ventania que não tem base, acabou no mundo, ó E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bem meus amigos Essa foi a pescaria de hoje Nós tentamos Mas Chegamos aqui As 3 horas da tarde Pegamos Bastante isca Mas virou um vento Gelado Uma maré Esse frio parece que não tem Fim de cavar, né Dejudo? Isso A água é gelada Não está conseguindo pescar Atilap maior esse ano, não sei o que está acontecendo Mas nós somos teimosos, né Dejudo? Nós gostamos de pescar Nós gostamos de passar o tempo na beira da água Tem que vir aqui Tem que sair na beira do corpo Grande abraço a todos Até a próxima de algum lugar Aqui do nosso sul de Minas Fala tchau para a galera Dejudo Tchau moçada Até a próxima Até a próxima Nós é crazy for fish mesmo Até para o meio da semana Meio da semana não